Ela brilha Sim Ó, essa é a Manuela Primeiro anel de dela Primeira saizinha Só que ela não tá nem se encostando Porque ela tá dormindo Vem na mamãezinha Vem na mamãezinha Vem na mamãezinha Vem na mamãezinha A vovó e o vovô Só passando, só passando Ai, você cai no gelo aqui Oi mamãezinha Tá nevando em cima de mim Mamãezinha É mamãezinha Tá nevando Vamos andar na lenda Tchuu 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 Tá boa Tchaaa Tchaa Tchaooo Tchaaaa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL